Olá! 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 Já todo mundo deixa o celular, tira o olho da tela assim, né? E a gente já olha pra cima. Bom, me disseram que influencers é assim o tema que todo mundo quer, porque todo mundo quer influenciar os outros, todo mundo quer ser um influencer. Tá legal o som? Tá ok? Tem que pôr mais perto da boca, assim, tipo aqueles que cantam assim, não? The Voice, The Voice Terceira Idade, The Voice Senior, então tudo bem. Agora, a primeira curiosidade é que influencer não é uma coisa que você se autodenomine, porque você dizia assim, ah, eu sou blogueiro, eu sou youtuber, mas se a pessoa diz, eu sou um influencer, você vai falar, nossa, que metida, tá se achando. Então, é muito curioso, porque não é uma atividade que você atribui a si mesmo, é alguma coisa que as pessoas atribuem a você. Tipo bonito. Se um cara é bonito, ele não pode falar assim, olá, eu sou bonito. Você fala, nossa, você é arrogante, você é idiota. Então, são coisas que alguém fala sobre você. Se uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu queria dizer que eu sou uma pessoa muito inteligente, você vai ficar, tá ruim? Ah, é outro sabor esse aqui, é melhor. Então, é curioso, porque não é, é visto como uma coisa que é quase como se fosse uma qualidade, um pequeno superpoder. Então, você não pode se apresentar como, eu sou um influenciador. Você não sente isso que pegaria mal se a pessoa dissesse pra você? Talvez com o tempo, se a palavra se esgotar, se ela for muito usada, começa a ser repetida, talvez isso vire uma coisa mais banal, a ponto de você poder botar na sua bio do Twitter que você é influenciador sem ninguém achar você uma pessoa insuportável e arrogante. Porém, a gente percebe que muitas pessoas estão influenciando as outras de uma maneira incrível, a ponto de que marcas contratam esses influenciadores pra vender coisas e realmente funciona. A coisa mais incrível é que tanta gente está querendo ser, ou está buscando alguém que seja um farol pra guiar você na vida, não é mais na rede, é pra guiar você na sua vida. Então, vamos ver o que o influencer tem pra gente saber que características tem uma pessoa que chega nesse patamar e tendo este poder. Bom, então o que ele tem? O que vocês acham que o influencer tem? Bom, ele tem, tem conta na rede, tem, tem fã-clube, ele tem também, tem muito fã-clube em geral, a pessoa nem quer, mas ela tem fã-clube. Cauê Moura é uma pessoa que odeia fã e fã-clube, mas ele tem, mesmo que ele não queira. Tem milhares de cliques, tem, você pode cantar depois ao som de Carmen Miranda, tem grana e tem mimo, tem mimo, tem unboxing de mimo normal, todo mundo manda mimos. Eu nunca esqueço quando a Kéfera estava despontando, assim, já estava meio no auge, no primeiro auge dela como vlogueira, youtuber, ninguém falava nem influencer, nem se usava essa palavra ainda. Eu lembro que um dia eu cheguei numa empresa e tinha, assim, uma pilha gigante, mas tipo quase um quarto de presentes. Eram todos eles para os cachorrinhos da Kéfera. Você imagina pra ela o que tinha de presente. Aqueles eram os presentes só dos cachorros que eles tinham recebido. Então, eles são muito mimados, recebem muito presente. Por quê? Porque as pessoas querem que ela use esse poder que é quase como se fosse um superpoder. É uma espécie de super-herói que surgiu e essa pessoa tem um poder a mais, que chama carisma. A gente vai falar disso. Bom, tem força com marcas? Tem, porque quando a marca se associa uma pessoa aqui a uma influenciadora, é impressionante o que ela é capaz de fazer. Carisma e talento tem, também tem isso. Não adianta, porque hoje a percepção do influencer tem um quê de negativo. As pessoas têm muita inveja, muita raiva de gente. Mas ela não tem nada, ela não tem conteúdo, ela não fala nada com nada. Mas se a gente deixar o julgamento de lado e tentar olhar pra analisar o que está acontecendo ali, porque tem um fenômeno acontecendo. Então, ninguém julga se H2O é uma fórmula ruim. É a fórmula da água, é essa aí. Mesmo que você não goste, não temos outra. É só essa mesmo que tem. Então, tem gente que inveja, tem hater como ninguém, tem muito, muito hater. Mas o que é que ele de verdade tem? Pra gente olhar aqui e tentar entender. Então, eu perguntei no meu Twitter, o que você mais odeia em relação aos influencers? O que você não gosta? Comecei pelo lado negativo pra tirar isso da frente. Bom, 14% disseram que não gostam quando exibem mimos. Não, não gostam, mas assistem. Não gostam e ficam com raiva, mas assistem do mesmo jeito. 24% não gostam que façam público sem avisar. É curioso isso porque teve um tempo em que as pessoas avisavam. Agora, eu acho que ninguém avisa mais porque meio que todo mundo já percebeu o que está acontecendo. Então, ninguém mais põe. Vocês lembram quando eu botava ad assim? Botava hashtag ad? Eu acho que isso praticamente está abolido porque acho que já está entendido o que está acontecendo. Eu não tenho mais o que explicar. 39% reclamam quando não são autênticos. Então, a gente vê aqui que pra você ser uma pessoa que influencia as outras, você realmente tem que ser autêntico. E a gente vai falar sobre autenticidade também. Quer dizer, o que é ser autêntico? Ser autêntico é você ter, antes de mais nada, não ter o objetivo de querer agradar. Porque se você já começa querendo agradar, já não vai dar certo. Você tem que ter verdade, autenticidade. Tem que ter alguma coisa que caracterize você como um indivíduo. Isso inclui linguagem. Então, tem pessoas que realmente fizeram sucesso porque elas têm, antes de mais nada, uma linguagem só delas. Então, isso é um poder, esse poder da linguagem. E 23% responderam que o que mais odeia é que não seja um deles. Porque realmente, se você ficar vendo uma pessoa linda, maravilhosa, rica, com tudo, viajando, ganhando presente, a gente quer o quê? Que ela morra. É o normal do ser humano. Ela morre, desocupa um lugar, quem sabe a gente pode chegar lá. Então, dá muita raiva e muita inveja. Mas é normal sentir inveja e raiva, porque são sentimentos humanos também. Então, é normal de acontecer. Então, eu vou contar a primeira vez que eu estava numa academia e que eu percebi que o influencer era diferente de só ser famoso. É diferente de você ser famoso, você ser reconhecido na rua. Eu estava na academia e estava ouvindo um papinho, porque não dá para você não ouvir as pessoas falando. E a menina falou assim, ah, esse fim de semana eu vou fazer treino de escada. Vamos comigo? Aí a outra falou assim, mas lá perto da minha casa tem uma escada. Não, tem que ser na escada da Pugliese. Eu falei, a Pugliese tem uma escada, ela já... Opa! Acho que temos aqui um... Já me influenciou. Eu não vou comprar essa moto tão cedo. Isso é uma moto. Isso é uma moto ou isso é uma ventoinha de um super... Uma super torrinha. Então, falou, vamos na escadaria da Pugliese. Eu falei, mas qual é? A outra falou assim, ah... Eu vou ligar a tecla SAP, tá? Falou, não, vamos na escadaria da Pugliese que fica lá no Sumaré. Porque eu acho que para ficar igual a ela tem que usar a escada que ela sobe. Eu falei, espera um pouquinho. Você jura que você... A pessoa acha que se ela subir a mesma escada da Pugliese, ela vai ficar igual. Bom, a pessoa acha isso. E mesmo que ela não acredite, ela pensa assim, bom, pelo sim, pelo não, né? Vamos na escada da Pugliese que vai que é isso que dá certo. Aí eu falei, deixa eu ir ver. Vou dar um Google aqui no Google Images. Vamos ver o que acontece com essa escada. Porque eu já vi essa escada e para mim parece só uma escada. Aí eu peguei e vi a imagem... Opa! O que aconteceu? Aqui. Aí eu falei, ah, mas é isso. A pessoa vê essa foto da Pugliese nessa escada e vê o corpo dela e fala, eu quero ter esse corpo. Então, se eu subir essa escada, eu vou ficar assim. É uma associação mental que o cérebro faz. A pessoa nem tem culpa porque a gente não tem domínio sobre todas as sinapses do nosso cérebro. Então, a pessoa tem um desejo, ela quer ser assim, ela vai nessa escada. Então, veja a que ponto o influencer chega. Ele fala uma coisa depois que ele já está consagrado e não só as pessoas compram os produtos, como elas vão no mesmo lugar. Capaz ela chegar na academia e falar assim, qual é o peso que ela levanta? Ah, é esse aqui? Claro, porque esse aqui de 5 quilos é diferente daquele que ela não pega. Mas aí eu já estava entrando nessa vibe de julgar. Eu falei, não, vamos deixar o julgamento de lado, que é um exercício que a gente tem que fazer o tempo inteiro para não julgar os outros. E aí eu fui estudar. E olha, Skinner, quando ele fez as primeiras experiências com aquela caixa do rato, que dava comida, o ratinho puxava alavanca e tal, ele fez experiências com pombos também. E, gente, até os pombos criam pensamentos mágicos. Tipo essa idiotice, sabe? Falar assim, ah, mas se eu fizer igual ela, vai ficar igual. Os pombos, quando o Skinner dava comida e depois tirava comida e não dava, o pombo falava, o pombo pensava, é muito bom, mas o pombo associava que da última vez que ele conseguiu o que ele queria, ele estava dando uma voltinha para cá. Aí os pombos começavam, um dava voltinha para cá, o outro dava voltinha, tentando associar alguma coisa com outra para ver se dava certo. E é basicamente isso que o nosso cérebro faz. A gente vê uma pessoa que é o que você queria ser, que tem o que você queria ter, que está no lugar onde você gostaria, e imediatamente você começa a associar todas as coisas referentes a ela e tenta replicar para ver se você chega no mesmo lugar. Então é isso que aconteceu nesse fenômeno da escada da Pugliese. Então isso acontece, não sei porque eu estou apertando algum errado aqui, porque aqui. Então eu perguntei também quem são os influenciadores que você, que cada uma pessoa admira ou segue ou gosta ou faz. Foi impressionante, porque quando eu peguei esse print estava com 380, mas foi muito além, muita, muita, muita gente interagindo. E o mais incrível, muitos nomes de influenciadores que a gente não conhece, que você nunca ouviu falar, arrobas que você não tem ideia. Por quê? Esse fenômeno do influencer, como a Bia Granja mesmo já tinha dito, não é igual a você ser famoso ou ter milhões de seguidores, porque você pode ser influenciado por uma pessoa que só você e mais 15 conhecem. É um fenômeno diferente. Porque o famoso, ele é reconhecido por um trabalho, mas não necessariamente você aceita ele na sua vida. O influencer é uma pessoa que você deixa entrar na sua vida. Não é só que você admira, que você gosta. Você compartilha uma relação que você cria com ele. Uma relação de afeto e de confiança, antes de mais nada. É uma pessoa que você abre a porta da sua casa para ela entrar. Não é uma pessoa que você vai correndo atrás para tietar. Entende? É uma relação diferente entre a pessoa que é o famoso da televisão e o influenciador que você chama para a sua vida. E aí as pessoas começaram a mandar arrobas. Teve gente que só porque eu perguntei mandou para mim. Mas muitos repetidos. Pirula, Anil, Maurício Ricardo, Dani Notte, o Leon, muita gente que... Juzão, Fê Castanhari, Chico Barney, Samara. Então, eu fiz um gif animado com um monte de respostas. A Tainara OG, muito, muito, muito mencionada a Tainara OG. E olha, a Tainara OG era uma menina que veio do Snap, que o Snap ninguém nem mais usa. O Stories matou há muito tempo o Snapchat. Mas ela soube migrar com as pessoas para outros lugares. E aí a gente começou a ver. Tem gente que você reconhece. Tem gente que você não tem a menor ideia. Mas aqui eu peguei. Juntei mais ou menos os que se repetiam mais. Fiz uma planilha Excel. Colocando todas as arrobas para ver quem se repetia mais. E eu peguei alguns exemplos para a gente olhar caso a caso e tentar entender o que essas pessoas têm que as outras não têm para elas terem se tornado essas potências. Tem gente que diz que me segue e botou eu lá. Bom, aí eu pensei, bom, e eu? Deixa eu olhar a mim mesma como um objeto e ver o que me influencia. O que que... Porque a gente não é dono conscientemente desse poder de decisão. Tem coisas que influenciam a gente sem que a gente perceba ou saiba. Então eu lembrei de alguns casos em que eu fui terrivelmente influenciada. Bom, em 2018, 2008, há 10 anos, eu lembro que eu tinha um wallpaper. Lembra que a gente ficava escolhendo horas? O wallpaper do computador, do desktop. Já é uma coisa tão antiga, né, gente? É que eu venho desde a primeira Campus Party aqui. Então, né, peguei várias fases. E eu tinha essa foto no meu desktop. Evidentemente, todo dia que eu sentava, eu via essa foto. E eu ficava olhando, que lindo, né? Esse mar, essa coisa. Agora, você imagina quantas vezes essa imagem ficou na minha cabeça. Você pensa que uma novela, por exemplo, fica nove meses no ar. Aquela música tema, aquela abertura, aquelas pessoas. Essas imagens se repetem, se repetem, se repetem. Você perde o controle. Elas realmente ficam gravadas na sua cabeça. Um dia, eu falei, não, eu vou para esse lugar. Eu tinha esse sonho. Eu quero ir para o meu desktop. Eu quero ir para esse lugar. Eu não sabia nem onde ficava direito. Ah, Monterosso, Almari, deve ser na Itália e tal. Aí, um dia, eu falei, eu vou nesse lugar, nesse mesmo ponto de vista e vou tirar essa foto. Tamanho a minha influência. Bom, eu cheguei para o meu marido e falei, eu quero viajar, quero ir para... Mas por que você quer ir lá? Eu fiquei com vergonha de falar. Porque era o meu fundo de tela em 2008. Eu falei, não, eu quero ir, quero conhecer, ouvir dizer que é legal e tal. Meio viagem, mas... É, influência, eu não podia fazer nada. Aí, eu peguei e fui. E tirei essa foto. Eu tirei. Em Monterosso, Almari. Eu fiquei tão feliz, porque o lugar é lindo, realmente. É igual o desktop. E eu fui no mesmo lugar. Ai, que realização. Tipo, ridícula, mas coisa do ser humano, né? Fui lá e tirei a foto. E eu estava tão influenciada que eu vi uma mulher comprando um vestido na praia, azul turquesa. Aí, eu saí de lá e falei, eu preciso comprar um vestido azul turquesa. Preciso comprar alguma coisa azul turquesa. Eu estava tomada, eu estava possuída. E eu me considero uma pessoa ligada, dona da minha cabeça. Mas, mesmo assim, a influência é maior do que você, em algumas vezes. Falei, bom, legal. Uma imagem, virei escrava de uma imagem, fui lá, mas... Eu não sou tão influenciável assim. Errado. Eu lembro o dia que eu fui no cinema e assisti All The Jazz. Um filme antiquíssimo. A hora que eu acabei de ver o cinema, eu juro por Deus, eu saí do cinema assim. Assim. Eu saí, fui direto numa escola, me matriculei num curso de jazz e falei, eu quero dançar a coreografia desta música. Eu pago para aprender. Porque aquilo mexeu comigo. Eu achei incrível. Eu queria ser... Naquele momento, eu falei, é isso que eu quero ser na vida. Quero dançar jazz. Eu quero fazer isso. Me matriculei, aprendi a coreografia e, evidentemente, terminou. Eu falei, chega, já sei essa, não preciso mais. Mas, eu fiquei tão influenciada a ponto de pagar um curso para ir lá. Então, eu estou dizendo que o poder da influência, ele é maior do que o nosso consciente. E a pior prova, eu tenho muita vergonha de contar isso. Muita vergonha. Mas, eu vou contar, porque essa é a pior de todas. Eu trabalhava na televisão. Eu sempre trabalhei na televisão há muitos anos. E eu tinha que entrevistar uma mulher que tinha visto ETs e tinha contato com ETs. E eu fui lá para conversar com a mulher. A mulher, ela tinha um discurso tão perfeito dos ETs que ela viu, como eles eram. Eles eram altos e não sei o que lá. E ela foi me contando e ela foi me convencendo. E eu fui acreditando nela. Aí, ela me disse o seguinte, que para eu não ser atacada por ETs, não acontecer nada de mal comigo e tal. A partir daquele momento, que eu era uma pessoa muito visada pelos ETs. Eu não sei que espécie de ETs eles são. E que eu tinha que ir numa farmácia e comprar enxofre em saquinho. E botar dentro de todos os meus sapatos. E andar com o enxofre no sapato. Bom, eu fui na farmácia. Eu preciso dizer isso para vocês. Eu comprei enxofre em saquinho. Botei nos meus sapatos. Eu ia trabalhar com enxofre no sapato. Até o dia que rompeu o primeiro saquinho e evidentemente saiu pó amarelo para todo lugar. E as pessoas, que isso? Seu pé está todo amarelo? Eu, não, não é dado. Não, um negócio que eu comprei. Mas por que você pôr o enxofre no pé? É micose? Eu falei, não, é porque os ETs... Evidentemente, rolou toda uma circunstância de passar no RH e explicar o que estava acontecendo. Porque eu falo, o que é isso? Assim como eu tenho, né? Breaking Bad, né? Pedra azul. De repente tem algum pó amarelo que eu estava traficando lá dentro e tal. Eu falo, não, é enxofre. Enxofre fede. Não sei se vocês sabem. Estava, soltou o saquinho. Mas a que nível a gente chega? Então, antes da gente já sair julgando e falar, nossa, que ridícula a pessoa comprou aquilo só porque outra vendeu. O ser humano é capaz de coisas... Assim, o ser humano não tem limite inferior. A gente é capaz de fazer as piores coisas na vida, acreditando por um momento, pelo menos, que está fazendo uma coisa que faz sentido. Pelo menos naquele exato instante, para mim, fazia sentido. Eu devo estar com algum problema aqui. Então, o fato é que, cientificamente, está provado que a gente é influenciado por tudo. Por tudo. O tempo inteiro. E nós não temos o menor controle sobre isso. Tudo que você ouve, todos os sons, todas as informações que você não leva para o consciente, mas elas estão entrando o tempo inteiro. Tudo isso vai definir o que você vai pedir na próxima refeição. Então, a gente precisa ter... Se você realmente quer entender o que acontece com a influência, você precisa primeiro olhar para você e ver o quanto você é influenciado sim. E não é só porque é moda ou é modinha. Porque o seu... Pensa nos seus sentidos. Seu ouvido está aberto, o seu olho está aberto o tempo inteiro e as informações estão entrando, a sua revelia. Então, isso é uma coisa que acontece. Eu fiz esse PowerPoint aqui para vocês. Esse PowerPoint só para mostrar que tudo absolutamente no cosmo, na mídia e tal, está o tempo inteiro bombardeando você com influências. Sobre as quais você nem sempre tem controle. Então, tinha sempre aquele papo de propaganda subliminar. Saindo daqui, eu vou matar um motoqueiro. Certamente. Praticamente certeza que isso vai acontecer. Olha, dizem que... Dizem que tudo na vida tem um porquê. Eu acho que acabamos de encontrar uma exceção. Então, vamos olhar o que é influenciar. Vamos sentir só o que é o sentido original dessa palavra de você influenciar. Influenciar não é só você... Ah, dê uma ideia, dê uma sugestão. Quando você influencia alguém, você gera um movimento, você gera uma alteração no comportamento. Ela tem uma atitude que aconteceu em função dessa influência. Agora, o mais legal é a origem da palavra. Porque influência vem de influere. Que é o mesmo de afluente do rio. Afluente, fluir, flow. Então, é correr para. Então, o influenciador é uma pessoa que jorra como um rio no seu mar. Ele passa a ser um afluente que você deixa entrar no seu mar da sua vida. Você passa a contar com aquele conteúdo. E essa ideia de fluxo é muito legal. Porque você abre a comporta para alguém e ela começa a fluir. O que já deixa claro que o influenciador, para ele realmente ser um influenciador, ele tem que ter um fluxo de conteúdo. Não é esporadicamente. É um fluxo constante que ele constrói. Aí, eu fui num lugar onde nenhuma pessoa jamais esteve. Eu peguei isso no Google+. Eu peguei essa imagem. Olha, gente, eu vou contar para vocês. Foi uma experiência incrível. Eu entrei no Google+, no Google+, e eu peguei essa imagem aqui, que é onde está a definição de influência e essa ideia líquida. Então, veja como tudo se líquida. A ideia de tempos líquidos do Bauman, com a ideia de fluxo, com a ideia de flow, com a ideia de conteúdo que flui. Então, essa imagem, ela mostra que o conteúdo de alguém que vai se tornar um influenciador tem que ser um rio constante. Não um bebedouro, não uma chuva, mas um rio. E quando eu tenho certeza de que aquele conteúdo está sempre sendo jorrado lá, toda terça, toda quinta, uma vez por semana, eu vou lá e eu tenho certeza que se eu quiser água, eu vou encontrar lá. Então, eu vou eleger meus influenciadores em função desse fluxo constante de conteúdo que ele oferece para mim. Agora, quando você oferece um conteúdo constante, com o tempo aparece uma comunidade de pessoas interessadas. Agora, essa comunidade, num primeiro momento, você não sabe quem vai ser. Você bota o seu conteúdo e você não sabe quem virá. Pode ser que veja aqui, por exemplo, uma comunidade de beija-flores, esses pássaros aqui. Pode ser que seja uma outra comunidade, por exemplo, de rolas. Rola. Eu amo esse vídeo do Borda dos Fundos. Eu vi até uma entrevista com a Letícia Lima, dizendo que a primeira vez que ela foi reconhecida na rua, alguém chegou e falou para ela, rola. É assim que eles reconheceram ela. Então, pode ser uma comunidade de rolinhas, ou você tem que estar preparado para tudo. Gente, eu peguei essa imagem, eu não sei se é do Orkut a próxima imagem, ou se é de um grupo família do WhatsApp. Porque o Orkut secretamente migrou para a família no WhatsApp. Todas as coisas que estavam lá, a mesma linguagem. Então, veja. Olha que coisa. Isso aqui não é típico do grupo família ou do Orkut? Então, isso aqui é uma comunidade. Você não sabe quem é que vai ser a comunidade do seu fluxo, da água, do seu conteúdo. Você tem que estar preparado para receber todo mundo que vai lá para beber na sua fonte. Então, eu peguei alguns exemplos que foram mais repetidos nessa pesquisa para ver o que essas pessoas têm. Bom, a Tainara G, eu tive a oportunidade, quando a gente foi buscar a chama olímpica, nas Olimpíadas, eu fui para a Suíça junto com uma galera que foi chamada para ir lá buscar a tal da chama olímpica. Eu não conhecia a Tainara G. Alguém aqui segue a Tainara? Conhece, curte? Mais gente aqui? E aí eu fui. Então, imagina, eu subi num avião, desci, desci na Suíça, estou lá em Genebra, no aeroporto, uma galera gritando. E eu falei, gente, pessoas gritam na Suíça, achei que na Suíça era tudo assim. Esperando a Tainara. Mas, assim, eu estou te falando, uma galera esperando e gritando de meninas, pré-adolescentes, gritando e esperando a Tainara por causa do Snapchat, na época. Falei, mas que poder é esse? Bom, a Tainara, ela tem uma linguagem própria. Eu não sei até hoje o que é Kiu. Alguém sabe me explicar o que é Kiu? Não? Alguém sabe o que é Kiu? Venha, me conta aqui. O que é Kiu? É um Y de Minas? Só que maranhense? É? Gente, Kiu é tipo, é um Y com açaí. É dela. Então, ela fala Kiu e as pessoas falam Kiu, ela escreve Kiu e simplesmente com essas três letras, mais o carismo, o talento dela, lógico. Ela é muito esperta, ela é natural, ela é espontânea. As pessoas repetiam muito isso. Ah, ela é gente como a gente. Eu sempre me surpreendo com isso, porque alguém achou que alguém não fosse? Gente como a gente. Mas as pessoas dizem muito isso. E aí, a menina que mencionou ela em primeiro lugar, disse que gospel são pessoas gente como a gente de verdade. Então, isso é um diferencial. Não é como o ídolo do cinema, o famoso inatingível. Porque tem gente que a gente paga pau, cultua, se chegar perto você treme, porque é um cara super inatingível. Então, você paga 300 reais, tipo eu, paguei 300 reais para ver o Bruno Mars, lá longe, assim, era uma coisa, era um gif animado lá longe, mas eu gosto do Bruno Mars, então, eu pago para ver de longe. Mas não é uma pessoa que é um influencer na minha vida, ele é um artista que eu admiro, que eu gosto demais, canto as músicas, mas o sentimento é outro. Esse aqui é um sentimento de proximidade, como se você trouxesse essa pessoa para dormir na sua casa. A Tata Werneck um dia disse essa frase que eu achei incrível, quando a gente levou o seu barriga, eu escrevia tudo pela audiência, no aniversário da Tata, a gente fez um programa ao vivo, ela ama o Chaves, não dá para levar o Chaves por motivos de morto, a gente levou o seu barriga e botou ela, assim, com os olhos vendados, a gente prendeu ele nela com uma corda e ela não sabia em quem que ela estava amarrada. Quando ela virou e viu que era o seu barriga, ela começou a chorar e disse assim, seu barriga, dorme lá em casa essa noite. Então, é essa pessoa que é o influencer, a pessoa que você queria que dormisse na sua casa, você queria levar para casa para pousar na sua casa uma noite devido à proximidade. Então, Tainara, ela até hoje, ela é uma influencer potente, você precisa ver como as marcas amam, porque ela é simpática, ela é legal, ela é bacana, ela é querida. Então, só coisas positivas. Jiu 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 Jiu. Muito, muito, muito mencionada em qualquer pesquisa de influenciadora. Essa menina falou uma coisa linda, a que mais me influenciou. Comprei livro, assisti série, escutei música, tudo por indicação dela. Também promoveu mudanças comportamentais. Gente, a pessoa promoveu mudanças na vida dela por causa do conteúdo da Jiu 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 então você vê que não é simplesmente você gostar daquele cantor ou assistir aquela novela, é muito mais profundo a pessoa muda a postura de vida dela por causa de uma recomendação de alguém, aqui o pessoal, quem curte Jiu 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 aqui também, olha lá minha filha também ama, as pessoas amam porque ela tem qualidades que são até raras na internet, por assim dizer ela é muito esclarecida ela é uma pessoa esclarecida, ela tem uma visão clara do que ela faz ela é autoconfiante ela é muito divertida ela é na dela, ela é criativa ela é inteligente e ela é uma pessoa empoderada por quê? Porque ela realmente tem esse pilar de autoconfiança que a pessoa olha e fala, cara eu quero ser assim também quero dançar com, sei lá, um bambu uma bengala, quero sair de pijama e quero ter essa segurança de não me importar com o que dizem, então a Jiu Jiu tem realmente esse poder de ser e não é que ela fez isso para conquistar, para influenciar ela é ela ela apenas é ela e ela é verdadeira a Dani Notch Dani Notch é uma pessoa incrível, muito querida ela é o marido dela, o Paulo eu fico boba de ver, eu conheço ele pessoalmente ela me falou uma frase que até hoje eu estou pensando nisso e sabe aquela coisa de case com alguém que, namore com alguém que ela disse assim, eu e o Paulo nós somos a mesma pessoa eu falei, cara quem é que tem um relacionamento que pode dizer isso? nós somos uma pessoa nós dois somos a mesma pessoa então eles são muito esforçados muito competentes muito bons no que eles fazem ela realmente entende então eles têm um senso estético eu olho minha bolsa minha bolsa é um caos eu olho meu escritório é uma zona eu olho qualquer foto desse casal e é tudo lindo colorido, arrumado com fundo branco eles têm um senso estético assim que juro me dá vontade de me enforcar mas me enforcar com uma corda rosa combinando assim é muito tudo muito lindo então eles têm uma uma verdade e a verdade deles não é que eles fazem para enganar tudo que ela faz fica lindo não é? um senso estético e ético eles são modernos eles viajam e compartilham então eles têm uma coisa incrível que é apesar de tudo que eles têm a gente torce a favor e não sente inveja eu passei muitos anos da minha vida tentando entender o que que era esse fenômeno da internet que não é da minha geração mas é da de vocês que a pessoa fica feliz porque a Bruna Vieira construiu uma mansão e ela fala ai que demais eu acompanho desde o começo eu vi a planta eu peguei amor no pedreiro eu assim acompanho tudo que legal não existe inveja existe uma coisa de eu me sinto parte eu levei você para esse sucesso eu sou parte eu sou grata pelo que você me deu eu agradeço pelo conteúdo que você vem me dando e eu fico feliz com o seu sucesso então isso também é uma coisa tem que ter uma vibe boa porque quando a Pugliese é uma pessoa que tem muito hater então as pessoas assistem curtem mas lá no fundo elas meio que sabe tem um negócio que não que não é uma vibe às vezes tão boa a pessoa fica numa sensação ruim Iberetenório olha essa frase eu aprendo mais química com o manual do mundo do que na escola gente tá aí a definição de um educador um cara que criou um canal que é incrível que tem experiências maravilhosas deliciosas e que é um Iberetenório é um cara que um cara cara que começou a fazer vídeos e virou um sucesso o YouTube colocou ele em tudo quanto era ponto de ônibus uma daquelas pessoas selecionadas porque realmente é um educador então um cara inteligente divertido curioso focado interessado e que hoje é reconhecido isso também é uma característica do influencer ele é reconhecido pelo que ele faz pelo conteúdo que ele tem e não só porque ele ele é famoso ele é famoso pelo que ele faz pelo que ele pelo conteúdo que ele oferece e quem é o quinto que eu vou pôr quem é o quinto que tá faltando da área de celebridades o Google Glass evidentemente o Google Glass é um não tem como não estar porque ele realmente ele diz que ele é um self-made man e ele é mesmo ele realmente é um cara que se construiu e eu inclusive tenho uma tinha um um assim em relação a ele porque quando ele surgiu eu trabalhava no pânico trabalhei muitos anos no pânico e o Evandro tinha acabado de entrar pro pânico e ele fazia o Christian Pior e o Evandro Santo quando foi entrar no Twitter ele queria entrar como Christian Pior e tava ocupado ele falou mas gente como pode a gente criou esse personagem aqui Christian Pior por causa do Christian Dior como é que alguém ocupou o meu handle e ele não conseguia entrar e ele foi entrar como Evandro Santo e também já tava ocupado aí ele entrou como Santo Evandro e aí eu fui ver quem tava ocupando e quem tava ocupando naquela época o Christian Pior era o Bruno e o Bruno falou não, mas eu peguei primeiro e tal e não sei o que e ele montou uma base muito grande de pessoas que achavam que ele era o Christian Pior mas era o Bruno então esse engano capitalizou um bando de gente mas ele mostrou que ele tinha o seu potencial e dali cresceu muito mais aí ele falou tá bom, então eu devolvo pra ele o Christian Pior mas pegou a mesma linha de raciocínio o Christian Dior pegou o Hugo Boss e fez o Hugo Gloss então quer dizer ele pegou uma base de pessoas por engano ele usou o mesmo template pra criar o nome mas ele provou que a partir dali ele tinha muito pra crescer então não é que ele ah, roubou não, ele tem um puta mérito ele é um cara que vai em todos os tapetes vermelhos todos os eventos internacionais gente, ele tem foto com todo mundo que você acha que é famoso celebridade internacional ele tem uma foto junto então ele representa pro cara pro Bagdão aí um cara que chegou e eu acompanhei desde o início então ele essa representatividade é uma das características do influencer ele representa o que? a possibilidade real de que uma pessoa qualquer pode chegar em algum lugar e ter um trabalho reconhecido então não é que alguém indicou não é que ele é filho de alguém ele é filho de alguém mas não de alguém famoso todo mundo é filho de alguém né gente mas assim é uma chance real então ele representa essa possibilidade que não é simplesmente a Xuxa dizendo acredita no seu sonho não porque não é verdade né gente você pode acreditar no sonho não tem outros outros passos pra chegar a alguma coisa muito trabalho então ele chegou de verdade lá então ele é um cara que as pessoas respeitam e ele é um influenciador muito poderoso o que essas pessoas tem em comum? bom elas tem em comum a representatividade a linguagem pessoal um conteúdo constante muito trabalho pra manter essa constância muito trabalho pra escolher as marcas com as quais elas vão trabalhar porque você não pode trair o seu público e você é só por dinheiro e numa marca que não condiz com a sua verdade então você tem na sua verdade o seu patrimônio e você tem que zelar então tem um grande bônus porque sim ganham muitos presentes ganham muitas viagens ganham muitos privilégios mas tem também um ônus que é o preço que elas pagam de muito hater de muita gente querendo destruir de muito é tipo quando você se candidata se vira candidato as pessoas vão esmiuçar o seu passado pra encontrar qualquer coisa então são pessoas expostas elas não podem cometer nenhum pequeno engano podem porque são humanas mas assim que elas cometem um pequeno engano vai ter um monte de gente pronto pra crucificar então tudo na vida tem o bônus e tem o ônus que é o preço que você paga eu sempre tenho a vontade de matar o Léo Dias porque o Léo Dias coloca na bio dele no Twitter dizendo assim se a fama tem um preço eu sou o pedágio aí eu penso porra quem é que tem uma estrada pra viajar que é ser o cara da cabine do pedágio que pessoa escolhe ser o cara do pedágio que vai cobrar o preço da fama do outro mas ele coloca sim se a vida é o mestrado se a fama tem um preço eu sou o pedágio então essas coisas também tem um custo não é só que é facinho não tem nada demais tá acabando né tá acabando tá acabando também então o que a gente busca a gente gostaria de mais ou menos ser tipo papa que um pequeno gesto a gente tivesse uma multidão olhando pra gente e prestando atenção no que a gente diz ou prestando atenção no conteúdo todo mundo quer ser ouvido compreendido amado então a gente quer esse gesto e aí a gente vê que é possível mesmo sem ser o papa tem gente que consegue juntar mais gente que o papa esse é o Whindersson qualquer pessoa que acompanha o Whindersson que sabe o tamanho que tem o Whindersson que já viu assim o que ele lota de ginásio maracanã é mais gente que a cena pro papa no Vaticano certamente em cada show do Whindersson então a gente vê que é possível chegar mas mesmo não tendo essa multidão não tem importância a lição que fica é se você botar um conteúdo constante embasado na sua linguagem na sua verdade não importa qual seja ela você vai construir uma comunidade de pessoas com as quais você vai ter uma troca legal você vai poder ser um influenciador desse seu nicho independente do tamanho do que possa trazer e isso é a coisa mais legal que pode acontecer quando você se torna um creator um produtor de conteúdo você inevitavelmente vai ser um influencer também então pra resumir porque só tem mais esse slide e o último pra acabar então o influencer não é o mesmo que celebridade porque você pode gostar do trabalho que eu falei só um resumão mas ele não altera o seu modo de vida quer dizer você sabe quem é o Tony Ramos você reconhece ele mas você não vai deixar de ser a pessoa que você é ou passar a assumir que você é uma ativista de uma causa por causa do Tony Ramos e as vezes uma juju pode fazer despertar uma coisa em você o influencer não é necessariamente famoso pra todo mundo pode ser só pra um grupo de pessoas então não é isso que determina mais do que apenas admirar ou cultuar é alguém que você quer levar pra dormir na sua casa você quer ter uma uma relação próxima é quase alguém que você traz pra sua família ele é uma mistura de farol e orientador um tradutor entre o mundo e você inclusive o mundo comercial ele quando vende alguma coisa pra você ele explica ele mostra ele é esse tradutor de coisas que existem no mundo sejam produtos lugares filosofias qualquer coisa assim e ele não se define assim ele apenas faz o seu trabalho e ele se torna um influenciador como resultado do conteúdo bom e constante que encontra um público então se eu fosse resumir num único slide então por que você tá falando a uma hora se você podia mostrar um slide só aqui vem ele tcharam influencer é quem faz todo mundo se sentir alguém porque a coisa mais importante é mesmo sabendo que você é um em dez milhões aquela pessoa te dá uma atenção ela te toca ela fala de uma coisa que mexe com você então ela faz você se sentir realmente alguém de alguma forma ela interage ela diz ela fala puta o cara falou um negócio que mexeu comigo então esse é o grande poder é mexer com você é entrar numa vibe se eu fosse traduzir isso aqui no mundo da linguagem de física e de química vocês lembram vocês não lembram nada mais que vocês aprenderam de química vocês lembram vocês lembram que tinha a ligação covalente a ligação iônica a ligação covalente era assim ah eu tenho um elétron sobrando ah também vamos juntar vamos aí você junta os elétrons e faz um e junta os dois e ali forma uma ligação eu queria uma moléculazinha a ligação iônica que é aquela mais forte tipo um sal é quando um tem sete átomos na última camada e falta só um e o outro só tem um mas se ele der aquele um pra ele ele junta e eles formam uma ligação forte então é isso é uma ligação iônica muito forte entre a pessoa que tem tudo na vida tem todos os elétrons tem dinheiro tem fama mas você vai lá e mesmo assim dá o seu eletronzinho pra ela porque juntos vocês vão formar uma ligação e essa ligação é a ligação que você faz com as pessoas que você gosta na internet e por isso você vibra com elas você torce por elas você não sente inveja quando elas ganham muita grana você não fica chateado que o Whindersson tem um avião você fala cara o Whindersson tem um avião ele era um cara sem camisa no quarto no Piauí cara amanhã eu posso ter um avião é um cara que eu curto a trajetória dele eu curto essa narrativa então isso é o influenciador se alguém aqui quiser falar alguma coisa quer fazer uma colocação alguém quer falar de alguém que tem como um influenciador que não foi mencionado quem quer ser um influenciador? vem cá ela não, você é? me conte me conte quem que quem que influencia você? ai que difícil gente eu gosto muito da Jiu Jiu igual você comentou eu assisto ela há pouco tempo os meus influenciadores são mais pro lado do humor eu gosto eu gosto do Cossiello gosto do Cauê gosto do PC gosto do Rafinha e eles são muito verdadeiros no que eles falam então eles me influenciam a fazer os meus vídeos falando do jeito que eu falo sendo verdadeira então você viu né que era o primeiro item que era a linguagem a linguagem da verdade é muito poderosa alguém aqui quer falar sobre algum outro influenciador e dizer o que que fez o que que mudou aonde? vem cá momento depoimento é aquele meu amigo né fazer o que? a pessoa que uma das pessoas que mais influenciou o que eu faço hoje ela começou a me influenciar sem que eu soubesse quem ela era eu não sabia o nome eu não sabia nem que ela existia eu era pequeno eu era metido às é graça gostava de dar risada gostava de imitar gostava de fazer brincar de rádio de fazer humor e aí eu não sabia que pro cara falar aquilo no rádio ele tinha alguém que escrevia aquilo achava que vinha da cabeça dele que ele era super inteligente super esperto mas na verdade não tinha uma pessoa por trás um roteirista alguém que escrevia aquilo alguém que passava horas com uma máquina de escrever ou com um computador escrevendo digitando e tal pra que alguém tivesse um roteiro na mão e que aí interpretando aquilo tivesse graça pelo que foi escrito e eu fui crescendo fui descobrindo aos poucos que várias coisas que eu gostava eram feitas e aí eu descobri que essa pessoa existia e que ela fazia um monte de coisa que eu gostava muitas coisas e aí futuramente passou o tempo eu fui descobrir que ela era Rosana Herman porque ela sabe disso é uma história verídica e aí eu chego aqui do nada não sabia que era o horário logo anterior ao nosso e a minha surpresa é poder encontrar com a Rosana aqui e ela tá aqui ainda olha só eu não vou falar quantos anos são viu Rosana ah vai para com isso tonta infelizmente acho que eu só tô com 37 reais pega aqui arroba radiofobia aqui não mas o que eu quero dizer é o seguinte que o influenciador para mim a importância maior é que às vezes você não sabe de onde aquilo tá chegando quando a importância ganha um rosto ganha um nome né porque hoje a gente vive numa época onde todo mundo tá mostrando o rosto mostrando a cara quer aparecer e aí você fala aquele é fulano e quando você não sabe quem é e descobre isso é muito forte também porque você primeiro foi influenciado depois você descobriu que tinha alguém por trás então a a influencia o influenciador da velha guarda old style ainda sobrevive arroba radiofobia aqui falando de influências roots obrigada gente alguém quer fazer mais uma colocação ah mais uma eu só tenho 37 reais eu já te falei eu achei legal o que o Léo falou assim de a gente valorizar muito o rosto de alguém da influência nossa ter um rosto sabe hoje em dia o meu consumo principal é de podcasts eu tô do lado de dois influenciadores que eu tenho o próprio Léo em si é um influenciador só que é engraçado porque por exemplo um podcast que eu acompanho é o não ouvo e até ontem eu não sabia quem eu não sabia a cara do Luíde eu nunca tinha visto o rosto mas você conhecia o Léo vem cá Luíde vem cá Luíde o rosto gente isso é uma coisa muito importante que é assunto de outra palestra mas por que que os podcasts estão florescendo tanto e por que que podcast vem cá Luíde por que que podcast é tão foda tão foda tão foda olha há 37 anos sei lá Luíde trabalho em televisão e a destruição do ser humano chama-se vaidade da imagem a vaidade da imagem é o que mais fode a vida esse padrão de querer subir a escada vai com aquele corpo você achar que tem que ter a cara que tem que ser bonito essa loucura de todas as doenças que surgiram porque você quer ter a cara a forma não sei o que o cabelo de não sei quem a imagem vai destruir o mundo e é por isso que as pessoas mais sensíveis e mais legais hoje fazem áudio é verdade porque o áudio o áudio é muito mais verdadeiro e humano e ele entra de um jeito gostoso assim dentro da gente sem passar por essa puta verdade minha filha tá trabalhando em rádio ela falou mãe ninguém é vaidoso todo mundo é bacana não é verdade não sim e eu já até quero estender o convite porque depois de você a gente entra pra falar sobre podcast então eu não vou queimar minha pauta tá bom tudo que vocês querem sobre podcast daqui a pouquinho 19 horas estaremos com o time aqui de primeira tá bom e aí eu vou responder a sua pergunta exatamente obrigada Luiz porque é isso a imagem que a gente tem encerrou mas fiquem com isso na cabeça pra quando vocês forem ouvir o Luiz falar de podcast o culto a imagem é uma coisa que faz muita gente ficar mal o impacto é imenso mas ela cobre um preço muito alto da gente porque a pessoa acha que porque tem que fazer um vlog alguma coisa ela tem que passar batom tem que se arrumar tem que ficar linda tem que não sei o que aí ela começa a ter muita gente ela acha que é porque ela é bonita ela começa a fazer plástica ela começa a fazer tudo quanto é coisa como ela vira escrava de um filtro de uma imagem irreal então atenção para isso obrigada gente a gente Obrigado.